Oi meus amores, tô aqui pra mais um vídeo no canal Nesse vídeo eu vou estar mostrando os preparativos da ceia de natal Que é receitas que eu vou estar fazendo, tá bom? Entre outras coisas, hoje é dia 22, terça-feira Eu já vou explicar pra vocês como que vai ser esse vídeo, tá? Só que antes não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, tá? Ativa o sininho de notificação também pra sempre que eu postar vídeo você ficar sabendo Me segue no Instagram, que eu posto várias coisinhas Posto stories, fotos, ficam por dentro de tudo Primeiro lá no meu Instagram Então corre pra me seguir lá no Instagram, que é arroba IngridGigui, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo Vou explicar pra vocês, tá? Eu resolvi gravar hoje porque hoje eu fui no mercado, açaí Era pra eu trabalhar hoje, só que eu preferi tirar folga pra mim Porque eu tô trabalhando muito esses dias, não tive tempo pra nada, pra nada mesmo Minha casa tá uma bagunça, não conseguimos comprar as coisas antes Eita, deu um negócio de luz aqui Mas enfim, tirei o dia hoje pra poder comprar as coisas Vou até encostar aqui que eu tô cansada Hoje eu fui até comprar minhas roupas Já até terminei o vídeo que vai sair antes desse E também fui no mercado pra poder comprar o que faltava pra ceia de Natal Tá tudo aqui em cima, daqui a pouco eu vou estar mostrando pra vocês Tá? Só que antes eu tenho que explicar como que vai ser esse vídeo aqui Pra vocês entenderem logo de início, olha só Como hoje é dia 22, claro que eu não vou preparar assim ceia hoje, né? Amanhã eu trabalho quinta também, dia 24 Hoje vai ser o seguinte Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei Já comprei chest, super new, já tá ali Hoje a noite eu vou estar temperando Eu e Nilson vamos estar temperando esse chest Tá? E vou estar mostrando pra vocês Aí vai ser assim Hoje eu vou mostrar o que eu comprei E só, tá? E vou mostrar também temperando chest Aí um exemplo Amanhã, se eu for fazer alguma coisa da receita Vou mostrar o que eu fiz na receita E vou trazer aqui pra esse vídeo pra mostrar pra vocês Aí na quinta-feira O que eu for fazer de receita também Eu vou estar mostrando pra vocês aqui nesse vídeo aqui Tá bom? Então vai ser assim Eu vou estar gravando um pouquinho de cada coisa Pra poder ficar tudo em um vídeo, tá bom? Então acho que deu pra vocês entenderem Mas vão assistindo aí Pra vocês ficarem mais por dentro E conseguir entender melhor Vou virar a câmera e vou mostrar o que eu comprei Todas as coisas estão aqui, tá? Nem tudo aqui é pra ceia de Natal Mas vou mostrar o que eu comprei, tá? Isso aqui é sim pra ceia Pra gente comer, pra ficar na ceia bonitinho Todinho tava um e pouquinho Aí Nilson quis comprar pra ele Maçã pra ficar na ceia Tá vendo? Esse negocinho aqui pra eu fazer Ou salpicão ou outra coisa Nilson comprou, acho que é ameixa O nome disso, né? Ou ameixa Pra ficar também na mesa direitinho Cenoura pra fazer salpicão Eu acho que eu não vou fazer maionese Só salpicão Aqui tem esses coquinhos aqui, ó Mais pra enfeitar mesmo Tá? É caro e nem só por isso não Porque a gente não é tão fã disso Compramos franga passarinho? Ah, não precisa Não precisa mesmo Porque esse mês a gente tá Nem, não, não estamos nem gastando direito O que a gente fez nas compras, tá? Então compramos isso aqui por quê? Porque tava 8 reais isso aqui Sendo que o valor normal é 13 reais, entendeu? Então eu comprei 2, gente, tá bom? Tem que aproveitar Aqui já vem o nosso pernil Ô, Nilson quis comprar pernil A gente ia comprar só pernil, gente Só pernil Não ia comprar isso Mas decidimos comprar, tá? Primeiro Natal aqui em casa A gente vai comprar A gente preferiu comprar sim Esse aqui, ó Cadê o valor? Já é temperado Tá bom? Ó, cento e um carinho, né? Mas já é temperado Só tacar no forno mesmo Tá tudo certo Esse aqui não Esse aqui a gente vai ter que temperar hoje e tal Tava até vendo um vídeo De como que faz E já sei Vou mostrar pra vocês também Tá bom? Aí compramos esse Chester No valor De setenta e pouco Tá vendo? O Chester é muito mais barato do que pernil Eu não sabia disso Aqui em cima Tava na promoção isso aqui, gente Oito reais a pizza E o Nilson sempre que eu vou no mercado Ele quer comprar uma pizza Pra gente ter de reserva Porque direto, direto A gente fica, tipo assim Sem comer comida Aí come lasanha Come outra coisa, bobeirinha Porque não dá tempo de fazer comida Principalmente agora nessa correria Então tava oito reais Na caixa dessa de pizza Aí comprei essa de quatro queijos E de calabresa Não tinha de frango, tá? Aqui Deixa eu mostrar isso aqui primeiro Compramos isso aqui Pras cachorras Tá vendo? Aqui ele faz aniversário amanhã Eu acho que é amanhã A gente vai dar pra ele Pra Lulu Tá bom? Coca-Cola Tava seis reais Compramos mais uma Compramos uma na compra E agora compramos outra Aqui tem os pães de rabanada Tá vendo? Pão grandão Aí compramos dois também Não sei se é bom Não sei Nunca fiz na vida Vou ter que aprender aqui Junto com vocês E tá tudo certo Então foram essas as coisas Que eu comprei Mais tarde eu volto Quando eu for temperar o Chester Gente, ó Aqui tá o Chester Tá? Eu abri ele Já veio limpo Entendeu? Tudo limpinho já Tinha o coração lá dentro A gente tirou Deu uma lavada Aí aqui, ó Tem doze dentes de alho Pro tempero Tem meia cebola Açafrão Orégano E tem também Corre e limão Tá bom? Agora vai bater no liquidificador Pra depois tacar no frango Ó Tem que colocar também Isso aqui que eu já tinha esquecido 500ml de água Pra bater Gente, ó Tá no liquidificador já Aí vamos acrescentar também Uma colher de sal Uma colher cheia de sal Vamos tacar aqui Pra bater Tá? Tá até com espuma Eu, hein Mas agora vamos bater Ignora esse lixo aqui Ó Agora A gente vai Tacar todo o líquido Que a gente fez Aqui no frango Aí vai abrir ele ali também Ó E vai tacar lá dentro mesmo Dá uma viradinha Segura aqui Taca lá dentro, gente Ó Pra colar dentro Deixa ele assim normal Vai tacando Agora Vamos virar ele Antes de terminar De colocar tudo Temperamos bem, ó Colocamos uma colher de sal Não sabemos se é o suficiente E acho que esse lado Tem que ficar pra baixo, não? Sim, mas tem que tacar Ah, entendi Ó, gente Uma colher de sal Espero que seja suficiente É, pô Fica salgadinho Já provei Ó, gente Taca um pouco aqui dentro dele Taca mais Ah, é, lá dentro E aí, gente A gente vai ter que deixar Temperadinho aqui Entendeu? Deixa de um dia pro outro A gente vai deixar É... Quase dois dias, na verdade Dois dias Tá bom? Aí deixa ele assim, ó Bem afundado mesmo No molho Gente, ó Tá aqui direitinho Hoje é dia 22 Dia 24 Eu volto de manhã Pra poder mostrar ele Antes de ir no forno, tá? Porque tem que botar assim, ó Essa coxa aqui Asinha Então é isso Vamos deixar ele de molho aqui E só no dia do Natal Eu vou ir fazendo assim Já vou ir fazendo assim Pra adiantar Agora já deve ser Umas 10 horas da manhã Então Quanto antes Fazer melhor, né? Então é isso, amor Eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu for fazendo ali Tá bom? Gente, ó Esse pudim Vai ser um pouco diferente Porque eu vou fazer no forno Tá bom? As outras vezes eu fiz na e-fry Menorzinho Esse aqui vai ser maior Aí aqui eu vou estar usando também A medida certinha Até pra vocês entenderem melhor 240 gramas de açúcar Tá? Aí vocês vão pegar a metade 240 gramas E vão colocar de água Depois, tá? Aí a gente vai tacar O açúcar todo Já tem dois vídeos aqui Ensinando a fazer pudim Então Eu já até mostrei O processo de como é Eu vim aqui falar Como mesmo que eu vou fazer, ó Vou derreter esse açúcar Quando derreter esse açúcar Eu vou tacar a quantidade de água Que eu falei pra vocês, tá bom? Aí eu vou mexer Até ficar a corzinha que eu quero Depois eu vou desligar E vou deixar esfriar Pra gente começar a fazer A massa do pudim O líquido, né? Vamos lá Pra fazer o pudim Vai ser uma lata de leite condensado Duas medidas dessa aqui De leite normal, tá? E três ovos Aí vocês vão colocar aí E bater por uns cinco minutos Pra bater bem Pra não ficar com o cheiro do ovo Tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui, ó Aqui dentro dessa forma aqui, ó A gente vai colocar o nosso pudim no forno Em banho-maria Eu vou tacar ele aqui Espero que não dê ruim, né? Porque o certo é colocar aí Depois que eu coloco esse líquido aqui Mas segura E vai tacando aqui devagar, ó Taca tudo O escudinho aqui vai ficar grande Eu acho, né? Porque ele encolhe depois Foi Aí agora vamos pegar o papel alumínio Papel alumínio E a água tá vindo até aqui Coloquei pouca água, hein, gente? A parte, quer dizer A parte brilhosa pra dentro, tá? Aí vem aqui Peraí Vem cobrindo aqui Toda essa parte aqui Sim, apertou bem, ó Apertou bem Vamos levar agora no forno Tá, gente? Por 210 graus Durante 40 a 1 hora Tá bom? Pra saber se o pudim tá bom Vocês vão tirar do forno Depois desse tempo que eu falei E vão espetar com uma faca Se sair sequinho é tipo bolo Se sair sequinho tá pronto Eu vou iniciar o pavê Vou mostrar pra vocês O que que eu vou usar aqui O que temos aqui, ó Biscoito Maisena Tá? Não significa que vamos usar os dois Acho que só um só Porque eu vou fazer uma quantidade pouca Bis Que é pavê de bis Que eu vou fazer Um leite moça No caso são dois cremes de leite Tem que pegar mais um, Bê? Por quê? Esse aqui é pro recheio do pavê E o outro é pra ganache Então são dois cremes de leite E você tá pegando ali Um leite moça Aqui leite em pó Tá bom? Ó Eu tenho outro aqui Aqui dentro Tem a barra que eu vou derreter Tava na geladeira Ela é meio amarga eu acho Aqui margarina Pra gente usar Margarina não Aqui manteiga quali Pra gente usar uma colher Na hora que for fazer o recheio E o tamanho que eu vou fazer É esse aqui Tá vendo gente? Nem é tão grande Nem é tão pequeno Tamanho é ideal Já vamos fazer o recheio do pavê Antes que a panela de pressão Ali com o frango do salpicão Comece a pintar Estraga tudo Vamos colocar aí Uma caixinha De creme de leite Uma caixinha De creme De leite Já foi de leite condensado Que eu acho bem Que eu falei errado Tá? Ou fundido Sempre acontece isso Gente Normal Ó Vou usar esse leite em pó Aqui da Aurora Três colheres Tá? Cheia Duas Três Agora Vamos colocar Uma colher De manteiga Quase Gente Eu tive uma ideia Aqui de colocar coco No mexer Teve uma vez Que eu comi o pavê Assim Na casa de alguém Que tinha As pedacinho de coco E tava uma delícia Então eu vou colocar aqui Ó Vou usar esse coco aqui Ó Vou ver aqui A quantidade Que eu quero colocar Não tanto Só pra dar Um saborzinho a mais Só três colheres Gente Tá ótimo Vou colocar um pouco de leite Tá Pode ir E o presunto Aí vocês vão cortar Coloca no pratinho Gente Ó O ponto ideal é esse aqui Ó Soltando da panela Tá pronto Tá? Perfeito Vou colocar um pouco de leite aqui Esse leite aqui é pra rabanada Mas Vou usar um pouquinho Só pra gente dar uma umedecida No biscoito Bem rápido Tá bom? Já vou começar aqui A montagem Desculpa que tem barulho De microondas De Panela de pressão De cachorro Mas vamos lá A gente vai dar uma olhadinha Nos biscoitos Fazer a primeira camada De biscoito Tá? Vamos fazer agora a camada Aqui ó Colocar um pouco Pela quantidade que tem aqui Só vai dar pra fazer duas camadas Com esse recheio Mas qualquer coisa A gente faz também com a ganache Não tem problema Pra acrescentar Tá? Meu pavê é assim, gente Do meu jeitinho mesmo Eu faço como eu gosto E como eu quero que fique, tá? Vocês vêm aqui devagar Espalhando por todo o biscoito Tá? Ó Primeira camada foi O que a gente vai fazer? É de bis, né? O meu pavê Então eu vou pegar uns bisinho assim E vou colocar aqui, ó Já pra ter bis Na metade do pavê Tá? Eu vou inventando aqui Conforme eu vou fazendo O meu pavê Vou deixar gravando aí Pra vocês com musiquinha, tá? Aí aqui eu vou ir colocando Já foi umas biscoito Mas de recheio branco Bis, tá? Aí eu tô querendo vir Com o recheio branco de novo A ganache E depois com o biscoito E assim vai 200 gramas de chocolate Tá? Esse aqui é ao leite Aí vamos acrescentar aqui Um creme de leite Tá bom? Aí aqui eu coloquei Só um pouquinho de recheio branco Porque tava difícil Colocar Pra não ficar muito recheio aqui Eu já tinha colocado Então Vou colocar a ganache mesmo Coloca tudo Ou vai botando por parte? Tá bom Vou colocar por parte aqui O creme de leite Aí agora eu vou colocar a ganache E assim vai, gente Eu não tenho nada certo Na minha cabeça, não Tá? Eu vou ir colocando Do jeitinho que eu quero Vai ter que mexer bem, né? Uhum Vai ter que mexer bem Vai ter que ficar tudo parecinho Mistura bem Pode tacar o creme de leite todo Agora mete pra mim você A ganache ficou pronta Vamos colocar aqui, ó A gente coloca só por cima, gente Mas é aquilo Esses doces assim Vocês podem inventar Se não existe pavê assim Misturado igual o meu Tá existindo agora Misturado igual o meu 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 Olha que coisa linda, né? Vamos fracar o bicho por cima. Eu poderia esperar e levar pra geladeira pra depois fazer isso. Mas eu já quero fazer logo, gente. Porque tem muita coisa que eu vou fazer. Pode ser que eu esqueça depois. Então, ó, vamos deixar aí, ó. Vamos colocando o bicho, vamos decorando. Entendeu? Não taca não pra ficar de qualquer jeito, não. Vamos colocando o bicho bonitinho, arrumadinho. Finalizei o pavê com a boca cheia que eu tô comendo. Olha que coisa mais linda. Que lindo! Depois, gente, quando eu montar minha ceia, eu vou mostrar nesse mesmo vídeo como é que vai ficar arrumadinho. Olha que coisa linda. Perfeito. Pronto. O pavê pudim já foi. Agora vamos pra outro passo. Separei essa panela aqui pra fazer a mistura do salpicão. Depois eu passo pra alguma tigela de vidro. Frango. Acabou de ficar pronto. Não sei se tem problema colocar ele quente mesmo. Mas vou colocar pra adiantar logo. Colocou o frango. Aí vai colocando todos os ingredientes. Vamos lá. Esse negócio aqui, ó. Essa linguiça é pra falofa. Então eu vou tirar daqui. Vamos colocar cenoura. Aqui tem uma cenoura ralada. Aqui é salsinha e cebolinha. Vou colocar pra dar uma cor e um gostinho. Aqui. Presunto picado. Aqui tem 200 gramas de presunto. Eu vou estar usando essa maionese aqui, arisco. Mas vou usá-la por último. Ó, vamos acrescentar o milho. Uma lata de milho. Peguei uma colher aqui, ó. Pra tacar maionese. Meu frango desfiado. Eu fritei a cebola. E coloquei ele pra cozinhar. Bom? Vamos colocar isso aqui também. Tudo que dá um gostinho especial, gente, vocês podem colocar, entendeu? Eu amo azeitona. Eu e Nilson. Tem gente que coloca passas, maçã. E eu não gosto desse tipo de salpicão, não. Pra mim, salpicão bom é assim. Tá? Vou colocar. Agora vamos colocar a maionese. Esqueça a colher aqui. Não entra aqui. Mas vamos ver. Entra. A maionese vocês vão mexendo aí, gente. Ficou molhadinho? Tá pronto. Tá? Vamos misturar bem. Ficou molhadinho, não. Ficou cremoso. Vou usar essa aqui, ó. Essa batata. Vou botar mais uma colher aqui de duas colheres de maionese. Pra ficar bem molhadinho. Bem cremoso. Aí, gente. Batata faz. Pode até falar. Ah, vai ficar murcho. Mas eu vou colocar um pouco, sim. Pra misturar no salpicão. E o restante, gente. Eu só vou colocar na hora que minha ceia estiver arrumadinha. Tá bom? Aí eu coloco por cima. Do salpicão. Aí eu vou colocar um pouco agora. E um pouco depois por cima. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Vou misturar bem. Gente, o salpicão ficou pronto. Olha. Deu bastante. Aí na hora da ceia eu vou vir colocar a batata palha, tá bom? E é isso. Eu coloquei nessa aqui porque tem tampa também. Agora eu vou deixar na geladeira guardadinha até a hora da ceia. O salpicão ficou pronto. E é isso. E é isso. Tchau. Tchau, tchau.